Vai lá, isso, muito bem, tá violento, agora abaixa os braços dele, estimula a dor, agora na articulação temporomandibular, sem mexer o pescoço, força, mostrando que o paciente é um reflexo medular por causa da medula cervical, agora flete a cabeça dele, fletindo, isso, muito bem, mostrando que é na medula.